Tem que botar uma mansa corno pra tocar nessa porra, não é não? É... Pode... Oxi, não vai falar, diabo! É, mano, é aqui! O porno canta sem querer! Tem que cantar a bunda do mansa corno! O mansa corno, eita paixão! Vai lá! Eduardo Gomes Se você está bravo ou anda estressado Vou te avisar Vamos lá, vamos lá! O palhaço, o bondonista Devo avistar Vai te amansar Com seu carro amansar corno Me chama de novo Vou te buscar Canta pra Maduro! Vamos lá! Vamos na Venezuela amansar Maduro! Tá vendo? Vamos lá, vamos lá! Vamos sim! Vem cá! Que eu vou te buscar Aonde estiver O palhaço motorista De boa vista É só um filé Aí galera, ó! Vocês venham pra cá! Venham pra cá que nós vamos te amansar! Tá ligado? Aqui é o lugar que você pode contar a sua história de corno! Todo mundo vai saber! Todo mundo vai saber que você foi corno! No canal do corno! Não é não, corno? Pois é, mano! O negócio é assim! Nós temos que amassar Maduro aquele corno! Claro que tem que amassar esse filho da puta! Corno revoltado do cão! Revoltado mesmo com esse filho da mãe! Filho da desgraça! É! É, sério! É, sério! É, sério! Que eu vou te buscar Aê, galerina! É, um aplicativo novo Chamada Lança Gorno É só me ligar Então, 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 então! Pode ligar Que eu vou te buscar Aonde estiver O palhaço motorista De boa vista É só um filé Aê! Pode ligar Que eu vou te buscar Aonde estiver O palhaço motorista De boa vista É só um filé Valeu, valeu, galera! Até mais! Bora resolver nossos problemas Ainda não, La Costa! É, amigo! Um abraço pra vocês, hein! Para nós! É nós!